Olá pessoal, muito prazer. Eu sou a Vanessa Iano, arte educadora. Nessa temporada do IC para Crianças, você vai aprender técnicas de estamparia e vai criar jogos e acessórios com tecidos. Uau! Sensacional! Tecidos! E hoje a gente vai criar uma bolsa que é também um jogo da velha. Hã? O que? Como? Você vai usar para guardar as peças do jogo e mais o que você quiser. Preparados? Sim! Então vamos ver a lista de materiais? Lista de materiais! Três pedaços de tecidos, um de algodão cru e dois coloridos, ou estampados entre colinho. Um metro de fita de cetim. Rolinho de tinta, bandeja, cola branca, cola de silicone, uma base de apoio, tesoura, pregadores de roupa, pode pegar um 6, lápis, duas folhas de papel rígido, pode ser canson ou sulfite, régua ou fita métrica, dois moldes de desenhos. Eu peguei os meus da internet. O jogo da velha é um clássico. É um passatempo super antigo que pode ser jogado entre duas pessoas, ou em um torneio com seus amigos ou parentes. Bora começar? Sim! Vamos fazer. Comece forrando os papéis com os tecidos, que já já vão virar as peças do jogo. Olha, o tricoline não tem elasticidade. Passe o rolinho na cola, como se fosse pintar uma parede. Espalhe bem a cola nele. Agora, passe a cola por todo o papel. É importante passar bem nas pontas para o tecido não soltar. Coloque o tecido levemente, para deixar ele bem esticadinho. Faça igual com o outro tecido. Vamos deixar secar e partir para a nossa bolsa. Corte o tecido de algodão em dois pedaços do tamanho de uma folha sulfite. Peça ajuda um adulto. Para as alças, corte dois pedaços de 60 cm de comprimento por 8 cm de largura. Pegue a cola de silicone. Faça um um no tecido, deixando um dos lados sem colo. Pode passar o dedo para espalhar e colar o outro tecido por cima. Agora, a gente vai virar a nossa sacola. Se estiver bem sequinha, ela não vai abrir. Ainda não estava bem sequinha. Vou colocar mais cola e esperar ela secar. Dobre o tecido para fazer o vinco. Vinco é a marca que fica depois que a gente dobra um tecido ou um papel. Coloque a cola e faça uma dobra de 2 cm. Pode colocar pregadores para secar mais rápido. Para as alças, pegue as duas faixas. Faça a primeira dobra com 0,5 cm de cada lado. Passe a cola em uma das bases e junte elas. Pegue a alça e faça um V com ela. Dobre a sacola ao meio e ao meio de novo. Faça o vínculo da marcação. Pode ajustar o tamanho da alça de acordo com o seu tamanho. Se estiver muito longa, você pode cortar. Cuidado! Peço ajuda a um adulto. Para fazer também comprar. Feire a alça e à alça e no passo? Para fazer o que você precisa de cada alça e na pera. Nesta quadra. Se estiver estes em um tipo de gelato. Se estiver bem ouvem. Do vídeo. Para fazer também para fazer também o melhor do raciço. Se estiver bem ouvem. Para ela secar bem, o ideal é esperar um dia inteiro. E a sua bolsa está pronta. Já está pronto? Sim! Se quiser decorar a sua alça, você pode fazer o ponto caseado, que a Blenda Solto ensina lá na temporada de lãs, fios e linhas. Agora, vamos fazer o jogo da velha. Nosso papel forrado já deve ter secado. Ótão! Coste os moldes e faça os desenhos no papel. São quatro de cada. Cuidado! Peça ajuda a um adulto. Agora, é hora de fazer o tabuleiro do jogo. Dobre a bolsa no meio. Faça o vinho. Corte a fita na medida, a dois dedos da dobra do meio da sacola. Cuidado! Peça ajuda a um adulto. Cole a dois dedos da dobra do meio da sacola. Faça a mesma coisa na parte horizontal. E agora, é só jogar. E temos uma bolsa e um jogo da velha. Gostou? Que da hora! Então, compartilha com a gente como ficou a sua bolsa. Através da hashtag IC para crianças. E no próximo episódio, a gente vai estampar o outro lado da sua bolsa com uma técnica chamada stencil. Te vejo lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal.